Queridos irmãos e irmãs, é com imensa alegria e gratidão que vos damos as boas-vindas ao canal Encontro Divino, um momento de conexão profunda com o Pai Celestial. Hoje, unimos nossos corações e nossas vozes, em uma prece inspirada na sabedoria ancestral do Pai Nosso. Que este encontro seja um refúgio de paz e conforto, onde possamos sentir a presença amorosa do Criador em cada palavra, em cada suspiro. Caros amigos, convido-os a fechar os olhos por um momento e a deixar de lado as preocupações do mundo. Concentrem-se exclusivamente na oração que está prestes a ser compartilhada. Que nossas mentes se aquietem, que nossos corações se abram e que nossas almas se elevem na comunhão com o Divino. Queridos, que esta experiência seja uma fonte de renovação espiritual e de fortalecimento interior. Vamos começar nossa jornada de oração com o coração cheio de esperança e fé. Por favor, deixem um like se sentirem a presença do Divino conosco hoje, e não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações, para mais momentos de reflexão e espiritualidade. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Ó Pai nosso que estás nos céus, em Tua grandiosidade celestial, prostramos-nos diante de Ti, Senhor, reconhecendo a magnitude de Tua presença e a imensidão de Teu amor. Tu que és a fonte de toda a vida, a origem de toda a luz, a essência de toda a bondade, ouve-nos neste momento de comunhão e reflexão. Pai, em Tua infinita sabedoria, ensinaste-nos a orar, revelando-nos as palavras sagradas que transcendem o tempo e o espaço. No silêncio de nossos corações, ecoa o eco poderoso do Pai nosso, uma prece que une gerações, que atravessa culturas, que conforta almas sedentas de paz. Pai nosso, que estás nos céus, nesta invocação inicial, reconhecemos Tua soberania sobre todos os reinos da existência. Tu que habitas os mais altos céus, Tu que estás presente em cada átomo do universo, aceita a nossa reverência e nossa humildade. Que nossos olhos se elevem para os céus, onde Tua glória resplandece eternamente. Santificado seja o Teu nome. Em Teu nome, ó Pai, encontramos santidade e pureza. Que nossas vidas sejam reflexos da grandeza de Teu nome, que nossas ações glorifiquem Tua majestade. Que cada palavra que pronunciamos, cada pensamento que acalentamos, seja um louvor ao Teu nome, ó Senhor. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Anelamos pelo advento de Teu reino, um reinado de justiça, amor e paz. Que Tua vontade prevaleça sobre nossas próprias vontades, que Teu propósito seja nosso guia supremo. Que cada passo que damos na terra seja um eco do Teu plano celestial, que cada ato de amor seja uma semente do Teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, reconhecemos, ó Pai, nossa dependência de Ti Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Concede-nos, pois, o sustento diário, não apenas o pão que nutre nossos corpos, mas também a sabedoria que alimenta nossas mentes, o amor que aquece nossos corações e a esperança que fortalece nossas almas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em Tua misericórdia, ó Pai, encontramos perdão para nossas transgressões. Concede-nos a graça de perdoar, da mesma forma que somos perdoados por Ti Senhor. Que o amor que recebemos de Ti Senhor transborde de nossos corações, capacitando-nos a perdoar aqueles que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Reconhecemos, ó Pai, nossa fragilidade diante das tentações que assolam nossas vidas. Protege-nos, portanto, do mal que nos cerca, fortalece-nos para resistir às seduções do mundo e conduz-nos, pelo caminho da retidão e da verdade. Pai nosso, que estás nos céus, em Ti Senhor depositamos nossa fé, nossa esperança e nosso amor. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos da Tua grandeza e da Tua bondade. Guia-nos em cada passo de nossa jornada terrena, até que possamos contemplar Tua face gloriosa na eternidade. Amém. Pai querido, Pai amado, Pai das luzes, Pai eterno, Tu que estás entronizado, reinando como rei, assentado no Seu trono de glória, no céu eu te invoco, eu te chamo, eu te invoco a Tua manifestação na terra dos viventes. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que a graça do Pai que nos ensinou a orar, o amor do Filho que nos redimiu e a comunhão do Espírito que nos santifica, estejam conosco agora e para sempre. Amém. Se esta prece tocou vossos corações, por favor, deixem um like, inscrevam-se e ativem as notificações, para não perderem nenhum momento de inspiração. Comentem o vídeo com vossas reflexões e compartilhem esta mensagem de amor e esperança, com amigos e familiares. Não esqueçam que temos vídeos diários, às 6 da manhã e às 18 horas, e contamos com a participação ativa de todos. Que a luz divina guie vossos caminhos, hoje e sempre. Amém. Amém.